Olá pessoal, então, tudo bem? Espero que esteja tudo bem convosco, que tenham feito boas compras, que tenham encontrado aquele jogo que vocês tanto procuraram, que foi o caso que aconteceu estes dias. E vamos lá falar então de aquisições de videojogos que fiz, por acaso foi nesta última semana. Passou só uma semana desde que fiz o meu último video, no meu último video recebi vários jogos durante o mês de Janeiro, e depois de ter feito este video adquiri vários jogos. Foram, acho que foram 8, ou bem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente foram 8 jogos que comprei nestes últimos dias, 6 jogos para a Playstation 2 e 2 jogos para a Playstation 3. Hoje não tenho nenhum jogo para a Playstation 1, infelizmente não encontrei nada que estivesse à procura. E só para esclarecer uma coisa, muito rápido, eu comecei a colecionar videojogos há poucos meses, tenho a Playstation 3, peço desculpa, tenho a Playstation 2, tenho a Playstation 1, mas comecei a comprar jogos para a Playstation 1, para a Playstation 2, assim como mais frequência nos últimos meses. E, essencialmente, coleciono jogos para as consolas da Sony, neste caso a Playstation. Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 e alguns para a PSP. Neste momento não estou muito virado para comprar jogos de outras consolas antigas, neste caso o Mega Drive, Master System, NES, Spectrum, porque não fui desse tempo, não sou desse tempo, apesar da minha primeira consola a ser a Mega Drive, mas a minha primeira consola a ser, como acho que já vos disse num outro vídeo, foi a Playstation. E foi a consola que mais marcou e são esses jogos que eu mais coleciono. Então vamos começar com os jogos da Playstation 2. E vamos começar já com o que eu acho a minha grande aquisição, dos últimos tempos. Era um jogo que já andava atrás dele há meses, apesar de haver muitos à venda, só que os preços são elevados e vocês vão perceber isso, que era o Metal Gear Solid 3, Subsistence. Eu já tinha o Metal Gear Solid 3, para a Playstation 2, mas andava atrás desta edição, porque a uma edição completa, uma edição especial. Nem sabia a existência dela há uns meses atrás. E ela é um bocado cara. Ela no Ebay anda entre os 35€, 50€ e por aí fora. E consegui comprar este jogo cá em Portugal, a um rapaz no Facebook. E o jogo está em excelente estado. Eu vou-vos mostrar. O jogo está completo. Como podem ver aqui. Tenho o manual. Vou tirar o manual para vos mostrar. Tenho os 3 DVDs. Um é o jogo. O outro são os extras. E o outro são as cutscenes todas do jogo. E mais algum gameplay. E o manual. Que está em perfeitas condições. O jogo está muito bem estimado. O rapaz que me vendeu isto, comprou este jogo cá em Portugal, quando ele saiu. Por isso, foi o único dono do jogo. E, deixa eu tentar mostrar aqui como é que está o manual. Mostrar novamente, como é que é esta edição por dentro. E isto foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos meses. Porque, apesar de não ser o meu Metal Gear sólido preferido, vou mostrar mais perto a caixa. A parte de trás. A partir de trás. A dizer, o que contém os DVDs. E, como estava a dizer, apesar deste não ser o meu Metal Gear sólido preferido, o meu Metal Gear sólido é o primeiro, o meu preferido. E a seguir é este. Este é um dos melhores da saga. E considero um dos melhores jogos da Playstation 2. Porque, é fantástico. É fantástico que eu não vou falar muito sobre o jogo. Porque vou tentar falar mais sobre as minhas aquisições. Mas, adorava falar mais um bocado sobre este jogo. Mas, num futuro próximo, posso fazer um vídeo a falar sobre a minha coleção de Metal Gear Solid, que não é muito grande. Mas, já tem bons conteúdos. Estou agora a tentar adquirir as versões da PSP. De consolas caseiras, já tenho. Falta-me ainda só o Metal Gear Solid 2 Substance, que é outra edição, mas esta é muito mais barata. Pronto. O Metal Gear Solid 3, mais uma vez, aqui está ele. E, nesse mesmo dia, eu encontrei-me com esse rapaz no Nord Shopping. E aproveitei, fui à game, me lecinei lá aquela promoção dos 3 jogos por 15 euros. E encontrei lá, para a minha coleção, 200 Anéis, as duas torres. No último vídeo, eu mostrei 200 Anéis, O Regresso do Rei. O jogo está completo, com o manual, o DVD, está em excelente estado, também. é que está. E, mais um 200 Anéis, A Terceira Era, também na game. Também está completo, com o manual, o DVD, o jogo está como novo. E, um jogo que eu andava atrás, também já há bastante tempo, para a minha coleção do Gran Turismo, apesar de não ser Gran Turismo, o Tourist Trophy, que é um jogo de modas, de pista, feito pela Polyphony Digital, a mesma que fez o Gran Turismo, que é um dos meus jogos preferidos, e a maior coleção que eu tenho é de Gran Turismo. E o jogo está novo, tinha lá vários exemplares, do Tourist Trophy, com o manual completo, em muito bom estado. E tinha lá vários. e eu tinha ido à game do Meia Shopping, e não encontrei lá dois, mas eram versão Platinum, e em mau estado. E na game do Nord Shopping, tinha lá três exemplares destes, também em muito bom estado, então eu decidi trazer, para juntar aqui à minha coleção. De seguida, recebi hoje, isto foi, foram dois jogos que recebi hoje, comprei-os no OLX, que é um bocado arriscado, comprar no OLX, porque já ouvi várias queixas, de várias pessoas, que são burladas, através do OLX, e também já, já vi muitos negócios, que nota-se que são burlões. Mas tive sorte, porque o User, tinha, então vou já falar, e já vos vou explicar melhor, que é o Devil May Cry 2, e o Devil May Cry 3, também para a Playstation 2. O User, o User em questão, tinha, os três Devil May Crys, à venda separadamente, a cinco euros cada um. E, só que eu contactei, ele disse-me que já tinha vendido o primeiro, mas que ainda tinham os outros dois, e eu, pedi-lhe mais fotos dos jogos, e ele enviou-me, e disse que me enviava à cobrança. Ele enviou-me os dois jogos, ficou-me por 13,50 euros, já com os portes, à cobrança, recebi os dois, e os jogos estão impecáveis, estão completos, também. Tenho o manual, os dois DVDs, em excelente estado, também, e o Devil May Cry 3, também, em ótimo estado, com a, com a, com a demo do, do Monster Hunter, e aqui está o DVD do jogo, o manual também, completo, e aqui está, e novamente, Devil May Cry 2. Pronto, isto foram as, as aquisições da, da Playstation 2. Estas foram, excelentes, excelentes aquisições, para mim, que, que goste dos jogos, e é pelo preço que foi, achei, achei bom o preço, eu acho que não me disse, o preço do Metal Gear Solid, eu o comprei por 35 euros, ao tal, ao tal, rapaz no, no Facebook, eu, nesse dia estava, vi um no Ebay, por 37 euros, também, no meu estado, mas falei com o, com o rapaz, ele também estava a vender, por 37, tipo, ele me fazia por 35, ele lá me vendeu, por 35 euros, eu, não me tinha dito o preço, pronto, os Devil May Cry, 5 euros cada um, neste caso, 13,50 euros, os dois, por causa dos portos, e os outros 3 jogos, na game, 15 euros, seguida, 2 jogos para a Playstation 3, e o primeiro, é o Bioshock, este, este jogo, eu joguei na Playstation 3, emprestaram-me, há um, há um, há um bom tempo, há cerca de um ano, o jogo também está completo, manual, o Blu-ray, tem excelente estado, este, este joguei, e o jogo seguinte, que é o Bioshock 2, este ainda não joguei, apesar de ter o jogo, na Playstation 3, com a oferta do Plus, eu comprei estes dois jogos, em um fórum, na Playland, um fórum de videojogos, o jogo também está completo, comprei estes dois jogos a um user, ele estava a vender os dois jogos, por 11,50 euros, os dois juntos, mais 3 euros de portos, foi como 14,50 euros, duas grandes aquisições, porque são dois grandes jogos, para a Playstation 3, e foi um bom preço, para adicionar mais dois jogos, à minha coleção de Playstation 3, que está a crescer bastante, e, acho que não tenho mais nada a dizer, espero que tenham gostado, das minhas aquisições, e, espero que, como já disse no início do vídeo, espero que vocês também tenham feito, boas aquisições, para vocês, do que é que tenha sido, de videojogos, ou de CDs de música, ou de, de action figures, ou o que é que seja, e, vamos ver se faço mais um vídeo, dentro, dentro de algum tempo, de um pouco espaço de tempo, daqui a um mês, mais ou menos, cabe ver se compro mais alguns jogos, também para a Playstation 2, que anda atrás, vou tentar adquirir, o primeiro Dark Elmé Proye, que ainda não tenho, vou tentar também, adquirir o GTA San Andreas, que também ainda me falta na coleção, apesar de ser o, o GTA que menos gosto, e pronto, e de minha parte é tudo, espero que tenham gostado, de mais um vídeo, das minhas aquisições, e, vou-vos pedir que comentem, deixem o vosso feedback, o que, achem que possa melhorar, os meus vídeos, porque este é só o meu terceiro vídeo, que faço, sou um bocado novato nisto, e, espero que gostem, que subscrevam o meu canal, e que, principalmente, que comentem, no, o meu vídeo, ok? Fiquem bem, e um abraço, para todos. Tchau.